O botão já Tamo aqui na P1 aqui da DPJ O botão Ah, tamo na entrada aqui É na do portão Tô aqui, tô aqui já Tá, vai ficar atrás do último caminhão Esperar alguém abrir aqui pra nós Vai dar bom chat, quem confia Abre aqui, ó Eu acho que eu não abro mais não Pra que eu não tô mais setado Ficou um caminhão pra trás Gui Hervás mandou 5 reais BKVC pode colocar os policiais Pra colocarem a carga no caminhão ainda Alegando segurança Sim, mas é isso mesmo que eu vou fazer Não abriram aí não Pra vocês aí não Um do lado do outro lá, beleza? Um do lado do outro lá, beleza? Pode ir, pode ir Vem cá Deixa eu entrar aqui Beleza Vamos até o Viga ali, ó Pode parar aí Alguém busca Tem três corpos próximos Opa, bom dia Polícia Militar Cidade Hype Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, meus queridos Bom dia É o seguinte Como eu havia dito Certo Fiz a averiguação aqui na DP Tá Certo No dia 25 Do 10 de 2024 Certo E neste dia eu constatei alguns problemas aqui na DP E hoje vamos resolver aqui É... Já foi tudo aprovado aí pela prefeitura, tá? Tendo todos os documentos aqui E vamos incinerar aí os itens que estão dentro do baú da delegacia Da polícia aí de vocês, beleza? Alguma dúvida? É, vamos incinerar Não é pra transportar, então é pra incinerar Não, mas peraí A gente não vai tacar fogo aqui na DP e incinerar, né? A gente tem que colocar no caminhão Transportar até o local que vamos incinerar os itens Depois de incinerados aí sim Aí, entendeu? Tiramos do caminhão, incineramos e tudo certo Mas a gente tem que transportar, né? Mas é pra incinerar no caso Óbvio, sim Tá E onde que é? O local que vamos incinerar? Sim Não, a gente vai acompanhar, né? Vem cá, eu vou acompanhar, né? Vocês querem acompanhar, né? Tá pagando muito o correio É, você me passa aí Certo? É... Esses veículos aí que... Esses caminhões aí Eu vou organizar com o pessoal aqui Vou chegar algum... Chamar o pessoal pra poder... Encher esses baús aí E a gente marca o local E eu vou levar lá Cacete, vai querer ir, né? Aham É lá no Ferro Velho, tá? O oficial que perguntou aí A gente lá vai montar uma fogueira Você vai ficar lá? Você vai ficar lá? Tranquilo Só por dúvida Não, a gente vai conduzir, né? Os caminhões pra lá E vamos incinerando, né? Tem uma equipe já Esperando lá pra... Aguardando os caminhões Deixa eu levar então Eu levo Você vai levar aí pra lá? E quanto tempo você acha que você consegue encher esses caminhões aí? Me dá... Eu vou pegar esse pessoal que já tá aqui comigo Vocês vão comigo Acho que me dá aí 10 minutinhos 10 minutinhos, beleza Vou pedir pros motoristas desse ali Então... Aí vocês me aguardam lá Eu levo lá Tudo bem Tudo bem Pede lá pros motoristas desse aí Positivo Tá, você fica aqui comigo, tá? Vai organizar isso aqui Agora deixa eu ir pros destrancados, tá? Ah, tá não Tá todos destrancados Deixa eu então... Beleza Tudo certo Pode ir aí, meu motorista Beleza Beleza Então ele dá um toque assim que eu tiver Ah, maravilha Vem, obrigado Valeu Valeu pela atenção, hein, Rapaz É nóis Claro, claro Você entra Vamos lá, pessoal Acompanha aí Vai Tá indo Alô Ó, eu tô aqui Não tem ninguém, pô Ah, você já tá indo ferro velho? Já, pô Não, mas aí É o ponto de encontro Pronto aí O local de incineramento não é aí, tá vendo? Você foi adiantado Emocionou Não, pô Você falou aqui? Eu trouxe aqui, cara Não, mas é porque a gente chama nosso local lá de ferro velho também E aonde, então? Calma aí Calma, calma Tô indo aí te buscar Relaxa Relaxa Calma Calma O bichão tá Tá adiantado, hein, tropa Acidente de trabalho, Luto Cadê o carro de vocês aqui na... Pegou ele? Não, eu pego agora, ó Ai, ah Ah, tem garagem aqui, eu acho Dá pra guardar veículo próximo aqui, ó O FJ, o FJ Dá pra você chegar aqui e guardar o carro na... Na carro da mineradora, tá ligado? Carro da mineradora Aí Cadê? Só veio... Só veio três policiais só Ah, então tá Cheguei a viajar a guarnição toda Não, não Não? Ah, me segue aqui então, me acompanha É aqui atrás, galera Não é aqui não Olha, facilidade, hein Nem trouxe a polícia toda aqui Nossa Travei os caminhões Ah, não vou conseguir passar É bom que enrola eles ali Que atrasa pra chegar no local Tá, F, já tá geral aí? Tô chegando Hum Então, vocês me acompanhem Que eu vou levar vocês até o local lá Tá, fechou Cadê o seu pessoal? Tem como encaminhar os veículos? É, eu assim Você falou que ia encaminhar Então vamos encaminhar, né Eu preparei a galera só pra incinerar lá Não, vamos lá, ué Bora, você quer? Parece... Você tá duvidando do meu trabalho, ô Viga? Como vice-prefeito? Eu queria até verificar Se tem coisa aqui dentro desse caminhão mesmo, né Vai que vocês... Tá aberto aqui esse caminhão? Vou só ver o que tem aqui dentro Alô Opa, tudo bem? Ah, muito bom, hein Tudo bom, John Quinta Aí é sacanagem, viado 2.600 Estamos todo mundo aqui, patrão Mas eu vou resolver, tá? Opa, perfeito Eu não consegui agora Porque eu tô no meio de uma operação aqui Mas eu vou mandar resolver aí Ó Seguinte Eu tenho tudo anotado aqui, tá, Vig? Eu lembro muito bem Volta aí, volta aí Deixa comigo Eu vou pedir pra ir aí E eu me recordo muito bem Que eu anotei aqui na minha prancheta De ter 30 mil munições de SMG Eu espero que não... Que estejam todas aí Pra eu não... Não colocar o senhor aí na prática do crime de desvio, né Tenho quanto? Tenho quanto o quê? 30 mil munições Aí tem... Aí tem não sei quantas aí Pois é, lá a gente verifica lá, viu Se não eu vou encaminhar o senhor aí A ser preso aí pelo crime de desvio aí, viu Cuidado, né Tudo bem? Cuidado, viu Fica com calma Pera aí, o FJ morreu? É, ele escateou na porta e morreu Tem que vir aqui com a Q8 E aí, o que vocês vão fazer? Consegue ajudar ele aí? Tem que dar a Q8 Não, volta aí Vamos dar a Q8 Volta aí Escuta, Q8 Volta aqui Tá voltando aí Caraca, agora o que eu vou fazer? Vou ficar dando volta na cidade? Ó, a tropa já é bastante itenzinho, tá ligado Aí é o seguinte Outra pessoa fica na porta Eu já vou levar eles Ajuda o FJ E aí traz o FJ aqui perto, entendeu? De novo Deu pra entender quem tá levando ele? Ô, Júlia, manda a lock aí de novo Porque eu tô perdido Quem é que vai ficar na porta? Eu posso ficar lá, posso colar Tá, o FJ já saiu daí? Tô indo para o cara agora Manda a lock aí Tem que ser rápido Quando pegar ele me avisa Quando pegar ele me avisa Chega não agora, hein? Tô aqui, chão Deixa eu ver o que você vai achar Tô aqui Pode ir já, 0-1 Pode ir já Beleza Levando ele lá na HP agora Se pegar BK, eles estão com o cura a mão Falaram que se der B.O., eles vão correr Se você apertar um pouquinho eles Eles correm pra buscar de novo as munições lá E o que faltou É, não é? Pô, mas aí O foda é que aí vai demorar Mano, eu posso fazer outro dia? Eu peço pra gerar outro documento daquele Tá ligado? Assim que gerarem outro documento daquele Eu faço a mesma abordagem que eu fiz lá aquele dia, entendeu? E é de boa Será que os caminhões passam aqui embaixo? Ih, acho que não vai passar, não Será que os caminhões passam? Eu tenho que passar a vulga a partir de agora Só fica a atividade, hein, mano Dá, dá Ó É, o certo era dar a volta Mas pode deixar aí Que minha equipe organiza aí Pode deixar aí, ó, polícia Pode deixar aí Pode deixar aí, polícia Pode deixar aí, pode deixar aí Que eu organizo aqui Quiser falar pra eles deixarem ali? Que aqui dentro Então, ó Vem cá, vem Vem dar uma olhadinha aqui no local Pode pedir pra eles deixarem aí Pode pedir pra eles deixarem aí Deixa aí, deixa aí Tá chegando mais polícia já, eu acho Aqui, ó Aqui, ó Nosso local aqui de incineramento Aí, ó Galerinha aqui já Opa Ei, boy Vocês que chegaram aqui pra fazer a queimação As duas horas É, agora, agora 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 Vamos fazer a queima aí A polícia pode entrar Ih, tem que ter a máscara, ó Vai poder entrar Ei, boy Aqui só pode entrar com a máscara E com o chapéu É tóxico, é tóxico É tóxico Senão você vai pegar É câncer Você quer ir lá colocar? Ou tá de boa? Não, não Tá de boa Tá de boa É obrigatório É obrigatório, boy É, então É, exatamente Eu acho que não tem por que ter desconfiança Em relação a isso, né Relaxa, relaxa Eu tenho certeza que você vai fazer isso Ô, tamo aqui Com toda a equipe especializada Tá tudo certo, então, né, meus amigos? Tá tudo certinho? Tudo certo Espero que assim Tu tá com a baralha, tá? Vem cá Oi Oi Não, espero que assim Tudo dê certo no final Óbvio Óbvio Não tem como não dar certo Fechou o guarnição Vai dar certo Vai dar certo Então agradece aí A equipe dos senhores aí Muito obrigado aí pelo Pelo apoio aí, viu Tá tudo no caminho, Viga? Tá tudo aí Eu vou confirmar lá Eu tenho algumas aqui, ó Ah, tem mais coisa Opa, então Ah, tá aqui Eita, tem muita coisa aqui, meu amigo Vamos botar tudo isso aqui pra queimar É isso, então Queimar isso tudo aí Ó Faça uma série de trabalho aí, tá? Valeu, valeu Pra queimar mesmo, né, boy? Deixa tudo em pó Isso Vamos lá, pessoal, vamos lá Valeu, Raipólico Obrigado, hein Valeu Valeu, meu querido Valeu, valeu Tá os três caminhões aqui, né? Deixa eu só verificar Vamos lá, vamos lá Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui, beleza Ô, tô voltando aí, mano Deixa eu entrar aqui, hein Pode ir lá, boy Moleque, moleque, moleque Escuta, escuta, escuta Fiz a boa Consegui tirar a polícia daqui A gente vai pegar os caminhões e vazar Calma, calma Deixa a polícia sair Que a gente só pega os caminhões e vaza Não, fique, fique, Marrone Fique Viado, é bizarro Os bagulho que acontecem comigo Eu bati o pé na escada e morri, viado Tá anotando tudo aí? Tá anotado tudo Muito bem, Marrone E a gente trabalha, né, mano E no salário vai Vai com a cor do salário Ei, mano, salário tem que conversar ainda Isso aí vai me apreender Vamos tirar o que dentro aí do biquinho Foi da hora, foi da hora Calma, calma Vamos trocar de local primeiro Eu acho que eu te falo quando ele sair Faltou uma viatura, mano Faltou uma viatura sair daqui Saiu agora Calma, calma, calma Calma, calma Pode ir Vem cá Bora, bora, bora Pegar os caminhões Entra Ó, quem tá aí dentro Entra no meu carro aí Só segue, só segue Nossa, bota Mas esse só me travou Bora, segue, segue De ré, caminhão De ré Tropa, tirar as coisas aqui Não vai dar tempo, mano É perigoso os caras voltarem Tá ligado Vai que eles querem revistar os moleque É muito mais fácil Tirar o caminhão daqui A gente muda o caminhão de lugar E tira as coisas, mano Ó, a galera que tá aí dentro Sobrou meu carro Aston Martin Entra no porta-mala A gente já tá saindo Já é boa, boa Aston Martin Fica um pouco mais atrás Pra ver se eles não estão seguindo As câmeras que tem Eu não sei se abre E o radar Nem abre, tropa Ó, não abre Não tem mala Esse bagulho Não tem mala Esse bagulho Não, não, não A gente não vai favela Não abre, tropa Ah tá, beleza Aí, esse bagulho aqui é bom Pega aqui Pega aqui Porta, porta Eu vou mandar o lock Aqui pro seu Manda o lock Tira tudo, filho Tô pegando Tô pegando aqui Tô indo, tô indo Apela tudo, filho Que que é isso? Bota a mão na cabeça Vai dar problema pro quê? Vai dar problema pro quê? A polícia tá vindo Algema esse cara Algema esse cara Algema esse cara Algema esse cara Alguém traz um algema aqui, mano Tem um policial Algema no caminhão Eu não tenho não Eu vou ter nos outros Eu vou abrir as portas Tem um quê? Um policial dentro do caminhão? Vê se tem mais Vê se tem mais nos outros Vê se tem mais nos outros Pega as coisas e vaza Vamo vazar daqui Vamo vazar daqui Cala a boca Cala a boca Já avisei Cala a boca, rapaz Cala a boca Bota ele dentro Bota ele dentro Não bota não Não bota não Eu vou embora Eu vou embora Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui Conseguir o vazaco Conseguir o vazaco Conseguir o vazaco O chefe ralou O chefe ralou Não é que ficou É, eu mando o meca sumir daí Sai que o caminhão Eu sumi Eu sumi Eu sumi, viado Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, basta Basta, basta Basta todo mundo Basta, todo mundo some O que pegou, pegou O que não pegou já era Basta na água Basta na água Basta na água Olha, estamos sendo perseguidos aqui Cadê meu kit mergulho, viado Cara, por que que eu tô com a arma na mão, mano? Cês tão trocando tiro, mano? Era pra ter continuado lá no golpão, BK Muita polícia atrás de nós Tem uma nova criatura aqui Tem roupa de mergulho Noginho de arma Cês tão tudo aqui comigo Cês tão tudo aqui comigo Camo, camo Calma aí, viado Quem tá trocando tiro? Se esconde aqui dentro Se esconde aqui dentro Ai, não tem Não dá de abrir a porta Gente, o que que eu faço? Tem muita polícia atrás de mim Amendo ao plano Tem polícia aqui, eu acho Luke, Luke, tá na rádio? Oi Ajuda o botão na fuga aí O botão tá dando fuga Demora, demora Mas ainda tem duas mil muni nesse caminhão Não, não tem nada na real Pegaram tudo Cala Qual foi, botão? Ele Tão ouvindo aqui atrás de mim Muito Muito Mano, tem um L aqui na favela Ai, tem policial ali Tem L, tem L, desperseguido ou não? Mas eu não tô perto aí não Relaxo Ah, aqui deu ruim, viado Felipe, vai levar lá pra casa já ou não? Agora eu soube aqui Tô pegando meu carro na garagem Calma aí, aguenta aí, bota Tem mais dois comigo Moleque, me espotaram, viado Já vai no mara Filho, bora Oh, oh, oh Ei, ei Oh, a polícia Oh, os cara tá atrás de mim Os cara tá atrás de mim Me ajuda, me ajuda Me ajuda, eu sou vice-prefeito aqui Os cara tá atrás de mim aí Me ajuda aí Mete o pé, tio Vai Tá onde, botão? Tô de onde? Tô no Arcádio Tem helicóptero? É Tem uma helicóptero aqui na favela Tem uma helicóptero aqui na favela Oi, alô, alô, Viga Opa, alô O que aconteceu? Tem mais gente com carro bom aí? Pra fazer um bagulho da hora? Aham Onde é que você tá? Eu? Cara, agora eu tô aqui perto do hospital O que que deu? Tá, ó O senhor tem, tá bom Até Até Certo? Uma hora da manhã pra se apresentar Certo? No departamento de polícia Pra esclarecer essa situação que aconteceu aqui agora Ué, tô sendo intimado, Viga? O que que é isso? Tá, o senhor tá sendo intimado por mim, viu? Ué, mas Aconteceu alguma coisa errada? Aconteceu sim, pode ter certeza Foi mesmo? Foi Que loucura E o senhor tem que comparecer pra esclarecer algumas coisas Beleza Vou aí, vou aí Valeu É nóis, é nóis Valeu Até a hora da manhã tem tempo, calma Tchau 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 Treu como EBK mandou 5 reais, que isso o Embeká sentou na cabeça, Nukisuzé! Calma viado, você está em choque, relaxa. Calma viado, você está em choque, relaxa, 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 relaxa. Calma, relaxa. A perda do helicóptero ainda está aqui em cima, velho. Cara, se eu tivesse o meu kit mergulho, eu estava longe, mano, há muito tempo. Ô, o coxa deixou forte ali, hein, chat? Fortaleceu. Mano, eu consegui pegar 5, 10, 15, 16, 17, 19 arma. Não deu para pegar mais coisa. Vex esse 77 mandou 5 reais. Fala para o FB ficar no comando do caso. Fala que pode ser traficantes do Zewa que dão golpe. Tráficante do Zewa. Tráficante do Zewa. Ainda estou ouvindo o caminhão andando, velho. Eu não consigo passar rádio. Eu não consigo passar rádio. Estava faltando arma. Arma não, mas tipo assim, fala da munição. Estava faltando tantas munições que você ia defundir para ele. Tudo. Fizado? Oi. Viado, eu estou escondido dentro da água, viado. Preciso que alguém... Mas o helicóptero eu acho que está em cima de mim, malandro. Manda aloca onde você está, eu vou passar na beira. O foda, o foda é... Ai, viado, calma aí. Tu não pode vir com o helicóptero aqui, senão ele vai ver que eu vou subir no carro. Esse cara tinha que dar QTA, viado. Nada até o Niobe só no Niobe. Não dá, não tem... Que Niobe, maluco? Eu estou no porto? Ué, pertinho, cara. Quê? Nossa, me vira o viado. Me vira o viado. Corre, corre, bota roupa de mergulho e corre. Não tenho roupa de mergulho, FJ. Então manda aloca onde você está, você está longe, que porra? Espera, espera. Vou mandar aloca, mas não sei se vai dar para você chegar. Nossa, deu ruim. Ai, ai, a polícia, a polícia, ai, a polícia. Ai, calma. Oi, por que você está me batendo, doido? Foi sem querer. Oxe, é a polícia, é a polícia, pô. Ah, ainda bem que é a polícia. Eu achei que eram os bandidos que tentam me sequestrar. Vamos para cá, acompanha aqui, acompanha aqui. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Acompanha aqui, acompanha aqui, acompanha aqui. Caraca, vou te falar, esse helicóptero aqui foi loucura, hein? Caraca, eu achei que era bandido, mano. Que loucura. É o vice-prefeito aqui, pô. Os caras me sequestrou, loucura. Jogaram aqui? Hã? E jogaram aqui? Foi, me sequestraram. Não, eu estou com a polícia, doidão. Calma aí, é o vice-prefeito. E aí, vice-prefeito? E aí, e aí? Os caras me sequestrou, pô. Estava me escondendo aqui até vocês me acharem, está maluco. E aí? Caraca, que doideira, cara. O que foi isso? O local não ganhou? Está bem, senhor? Estou bem, estou bem. Não fizeram nada comigo, não. Por favor, por favor. Vamos aí, por favor, por favor. Entra aí. Boa. Entra aí. Não entra aí. Ai, o que é isso? Não entra aí. Não entra aí. Não entra aí. Não, 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 não. 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 Eu tô indo, eu tô indo conversar com você, calma. Oxe, tá maluco. Beleza, beleza, eu tô indo aí na DP. Ô, quem vem nessa lock? Na verdade, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, mó país, fica suave. Eu tô aqui, tá maluco. Eu tô aqui já, Zé, não. Já tô suave, tá suave, tá suave, Lucky. Eu peguei tudo, eu peguei tudo, eu peguei isso aqui no baú, tá? Então, acho que já deu bigode. Tá suave, tá suave, Lucky. Demorou, demorou. Tá, cara, que não bota as minhas coisas que eu peguei, véi. Precisa de ajuda aí, rapaziada? Mano, sim, 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 sim. Ajuda os moleque aí. Tem info de alguém pelo mini-porto ainda, rapaziada? Olha na frente da favela, olha na frente da favela. Ô, Felipe, 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 é você que tá nessas T-7 vermelhas? Sim, sim, é eu que tô dando suave. Tá, tá. Mas, é, duas direturas sem blindar, mas pode gelar, tá? Chega aí. Ocha! Volta, volta, Lourinho, volta, Lourinho, volta, volta, volta. Vai subir favela, vai subir favela, tá? Meu Deus, cadê o meu? Eu não tô, velho. Pergunta pro FJ, se tinha mais gente nosso pra ser podido sendo preso? Tinha uns, velho, tinha uns, deve uns três, velho, não me engano. É o que, baleia? Felipe. Oi. Tá na onde? Ah, na loja aí, da fora. Ô, onde ficou o bloco aí, já, rapaziada? Hospital. Hospital. Opa, fala! É a Lola aqui? Opa, isso. E aí, Lola, cadê o Vigo? O comandante tá aí? O comandante... Deixa eu evangelizar. O comandante tá por aqui agora há pouco. 거�o. O comandante é o parede de brincadeira, cara. Opa, comandante, o comandante... Opa, como é que eu vouachear para a renda boa. A... Ah, tá! É, se o vice só dá uma olhada pra trás? Ah, beleza Fala, Viga Cara, o que aconteceu, cara Vamos lá, vamos lá Cara, que loucura, velho Estou até agora incrédulo No que aconteceu, Viga Cara, muito louco Preciso até fazer uma denúncia E conversar contigo Cadê os meliantes aí? Prenderam alguém aí? Cara, graças a Deus Bota quente aí nessa galera aí Porque deu ruim pra mim aí, viu Galera ali, mano Irmão, tá maluco Irmão, me sequestraram ali Foi loucura aqui Pode ser aqui Conversar aqui com você, cara Fala comigo aí Conversar, cara Vamos, entendeu Você entendeu o que aconteceu comigo, né Porque, caraca Que loucura Vamos lá Primeiro, vamos lá, né Beleza Eu vi que você chegou lá Deixou as coisas Certo Contratei uma equipe Tá Uma empresa em que inclusive é autorizada Tá Que foi indicada pelo prefeito Certo Pra realizar O incineramento dos itens da polícia Correto Tá me ouvindo A gente tá te ouvindo A gente tá te ouvindo Perfeito É uma empresa terceirizada Do governo, né E o que que pega Assim que eu cheguei lá Vocês me viram Certo Eles falaram Esse local do incineramento Não tem o produto tóxico Que é necessário Pra Pra o que? Destruir os itens Certo 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 Beleza Dito isso O que que aconteceu Eu falei Então aonde temos que ir Pra buscar o produto tóxico Eles falaram Temos outra base no porto Aí eu falei Tudo bem Vou acompanhar Né Vou acompanhar Sim, claro Chegando lá Tá Chegando lá Colocaram a arma na minha cabeça Falaram assim É o seguinte Se você não ajudar a gente E não colaborar com o nosso roubo Você vai morrer Entendeu? Eu falei Cara O que que eu vou fazer Eu não sabia o que fazer Aí me deram arma Falaram pra mim sacar a arma E apontar pra qualquer pessoa Que fosse inimigo Entendeu? E aí Que que eu fiz Tinha um policial lá Por incrível que pareça Graças a Deus Ele chamou a polícia Senão provavelmente eu ia morrer Viga Tá ligado? Ia morrer, né? Bizarro Bizarro E aí Que que eu fiz Eu falei Caraca Vou correr Corri A polícia me achou Da polícia, né? Não Não Dos bandido Quando deu tiroteio lá Eu corri Pros bandido não me matar Porque eles devem ter achado Que eu chamei a polícia No que eu corri Presta atenção A polícia me achou de novo Quando a polícia me achou Eu ia entrar no helicóptero Tiroteio Quase me mataram Tentaram me matar Porque acharam Que eu tava junto Com a polícia Como foi? Tiroteio? Não, teve tiroteio Teve tiroteio lá Ah Coro comeu Nem lembro Coro comeu Não, coro comeu Quando aconteceu o tiroteio O que que eu fiz? Eu falei Putz, os caras tão achando Que eu tô com a polícia Mataram todos os policiais Eu corri Entendeu? E aí consegui vir pra cá Cara Loucura Tô me tremendo até agora Tô entendendo Tô entendendo Teve mais alguma coisa? Cara, aqui eu me lembro Só isso Valeu, Maikel XP muito obrigado Pros oito meses Entendeu? É porque assim Muito estranho, né? Você achou estranho? Muito Olha esse policial aí, ó Esse policial aí, cara Ainda bem que você apareceu lá, cara É mesmo? Cara, eu só tenho a agradecer, cara Quando eu vi ele Os caras me obrigaram A apontar a arma na cara dele, Viga Aí eu fiquei como? Não Aí, ué Era minha vida, né, Viga? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê, Viga? Entendeu? Graças a Deus que ele tava lá, cara Você me ajudou, cara Você me salvou a minha vida, cara Ô, café Só conta só um detalhezinho Só pra gente escutar aqui Sua versão Ah, sim Eu tava dentro do caminhão Na hora que vocês deixaram lá Perto da mineradora Ele entrou dentro do caminhão E falou Vamos pra uma localização ali Sim O quê? Porque os bandidos me falaram Vamos pra segunda base Eu já expliquei pro Viga Até aí tá tudo certo Vai, pode funcionar Aí eu acho que algum Não sei Na rádio falou Que queria ir pra favela Ele falou Favela melhor não Tem uma localização aqui Não, mas isso aí Isso aí porque tinha uma pessoa me guiando Tinha uma pessoa me guiando Ah, tinha uma pessoa me guiando Claro Aí ele foi Vamos aqui Vamos aqui Perto do porto Perto do porto É porque era onde era a base Que eu já tinha recebido a informação A base deles lá Aí a hora que chegou Ele que tava dirigindo o caminhão, tá? Detalhes Não, mas isso Porque eu tava recebendo a informação É, ele que tava dirigindo Não, eu estava com a informação Do local seguinte, né? Aí chegando lá Ele falou Rapaziada Pega as coisas e retira aí rápido Aí foi a hora que eu já Pra incinerar Mas pra incinerar Até que Os bandidos me deram voz E falaram Se você não ajudar a gente Nós vai te matar Não, não Eles não falaram isso aí não Não, você não ouviu Você foi o primeiro a sacar o fuzil Pra me sentir Você tirou uma parafau E me rendeu, cara Escuta Escuta Mandou Mandou-me algemar E queria colocar no porta-maço Só que não deu tempo Tá de boa Tá de boa Ô, BK Agora eu vou ser bem sincero com você Fala aí, Vigaradas Irmão A casa caiu Caiu por quê, viado? A casa caiu, BK Por quê, viado? BK, a casa caiu Não caiu não, viado Caiu, BK Amar, que loucura Irmão Você fez merda Eu Você fez merda Você fez merda Que loucura Porque você Você armou essa porra toda Tá mal Eu Eu dei corda pra ver Até onde você ia, BK Eu Eu deixei uma pessoa específica lá Pra poder ver Até onde você ia chegar Eu peguei BK Eu peguei Você tá na merda Você simplesmente agora Jogou Pede pra esse cara sair daqui Que eu vou conversar um negócio Certo com você Esse mano aí Eu pegava na mão, fechou? Não, pode me revistar Não, tô armado não Que loucura Não vou ter Você acha que eu vou querer perder meu cargo pra isso? Pede pra ele lá Mas eu vou ficar aqui Tá Vai lá Fechou, fechou, fechou Vai lá Vai lá, cara Não, mas pra lá, né, café Que daí eu não consigo Me trancou, foi, hein? Olha Pra quebrar esse vídeo É só dar uma pesada Que é um tiro Seguinte, você tá rendido Tô usando Ó, pra vocês Vem cá, vem cá Já tá na merda Já tá na merda Já tá na merda Não, não tô na merda Escuta Porque não tem prova Ô, meu amigo O cara tem fé pública O cara é oficial da polícia Calma Você tá de sacanagem? Calma Calma Não vem me dizer que não tem a prova Vem cá Escuta Escuta Estou escutando Estou escutando Fala Você quer uma viatura nova? É FFV É? Qual carro? Me fala Aí a gente pode conversar Me fala Me fala Eu quero o Jeep Compass Jeep Compass É Exclusivo para você? Não, não Pra polícia Para a polícia Consigo Jeep Compass Consigo Consegue mudar nosso tablet aqui também? Consigo Consegue mesmo ver, cara? Qualquer coisa Agora estamos conversando Entendeu? De negócio Ah, agora eu acho que você chegou num ponto Entendeu? Certo? Num ponto ideal Tem quanto aí no seu Pix? Você é inteligente, Beca Tem quanto aí no seu Pix? Eu lhe admiro Quanto você tem aí no Pix agora? Tem pouco Olha aí Então Vem comigo que você ganha Você quer quanto aí no Pix agora? E fala o seu Pix Cara E fala o seu Pix Não precisa Não precisa Me fala o seu Pix Me fala o seu Pix Não precisa Me fala o seu Pix Ah, meu Pix é Viga TudoChu Viga TudoChu Vou mandar uma bonificação Por você ser um ótimo comandante Não precisa Não precisa Deixa eu achar Qual que eu vou aqui Viga TudoChu TudoChu Não precisa disso A gente pode deixar isso pra lá Olha aí Olha aí Olha aí Ih, não tem isso não Viga TudoChu Não, é só TudoChu É só TudoChu TudoChu Bonificação aí Pro seu melhor Aí, ó O melhor comandante da cidade hype Olha só Não precisava Não precisava Entendeu? Entendeu como é que funcionam as coisas? Não precisava, meu Deus Entendeu? Entendeu? Ah, eu não sei Entendeu? Entendeu? Você quer o Jeep Compass para amanhã? Eu trago o Jeep Compass para amanhã O Jeep Compass O que é que tem o problema do Tablet? O sistema do Tablet O sistema tá ruim? O sistema ruim Beleza, vamos melhorar Vamos melhorar o sistema Tem uma cidade aqui, logo vizinho É mesmo Tem um sistema top? Top de linha Vamos integrar isso agora Olha aí, outro Chegando Integrar isso agora, entendeu? Sério, é muito bom Cara, cara Você é um cara especial Dá pra resolver as coisas Fácil Não há problema que não tenha solução Não tenho dúvida Eu acho que essa situação nem aconteceu, vem cá Nem lembro o que foi que aconteceu Não aconteceu, pô O café, café Pois é Não se preocupe com o café O café Vê se ele lembra Ele não lembra de nada, pô Não, vou até chamar ele aqui Chama ele aí Chama ele aí pra ver se ele lembra de nada Não é possível Chama ele aqui, vem cá Chama ele aí Café, vem cá Chama ele aí Café, chama ele Vamos lá, vamos lá agora Vamos lá conversar com o café Café Cadê o café? Café Vem aqui, café Vem aqui, café Vem aqui, café Vem cá, café Café Assim, aconteceu várias coisas aqui na cidade, né Não coisa Eu acho que você tava com a vista um pouco turva Eu também acho, café Eu acho que tu se confundiu, café Tu se confundiu Tu se confundiu, café Não se confundiu não, café Eu acho que aquilo que tu viu Não era bem o nosso É, eu também acho, café Eu também acho Eu expliquei minha situação Café correto Isso Isso, eu expliquei minha situação pro comando E eu acho que Entendeu o café Entendi Eu, eu Cara Tu é um ótimo policial aqui na guarnição Tá merecendo uma promoção a ele, viu Ouvir Não, já recebeu Recebeu ontem Recebeu ontem Comando da RPC Esse cara é completo O cara tá vendo, café Entendeu, café É isso Tá ganhando bem, café? Tô Tá ganhando bem? Tadinha, né O que que você precisa, café? Fala pra mim O que que você precisa? Ai, ó Fala pra mim Conversa comigo Talk to me Conversa O que que eu posso dizer? O que que você precisa? Você quer comprar uma casa nova, café? Olha Uma casa nova É bom, hein Eu não tenho casa nenhuma Não tem casa, café Café Então vou te ajudar Como você é um bom oficial Vou te dar uma bonificação Certo? Por ser um bom policial Fala aí O seu O seu CBP aí, café Mil Mil novecentos e noventa e três Isso é o CBP, é? Isso Mil Aí, ó Café, mano Café Nada aconteceu, né Olha aí, ó Pra comprar uma casa no lago Entendeu? Tá entendendo? Como as coisas funcionam? Entendi Entendeu? Sou cego, surdo e mudo Ó Oxi Maravilhoso Isso é um policial Policial bom da perte Entendeu, café? Como é que funcionam as coisas, café? Tá tudo certo Entendi Algumas coisas Não tenha dúvidas Entendeu? Pedir pra vocês buscar os carros Eu vou fazer Uma formação Em comemoração a você Não tenha dúvida Fica tudo, tio Que maravilha, hein Posso botar a polícia À sua disposição Maravilha Entendeu, café? Como as coisas funcionam? Fácil e prático Tem coisa, café Que a gente finge que não vê Sim E finge que não escuta Você viu? Essa conversa nem existe Não viu Não viu nada Sei de nada Entendeu? Tu vai sair daqui feliz Tá promovido Dinheiro não Eeeh, café Tá show de bola ou não, café? Tá show de bola ou não, café? Melhor do que isso Tem como, café? Oh Beleza, hein, café? Eu vi aquele ditado Que acontece em Vegas Fica em Vegas Fica em Vegas Oh O que acontece em hype Fica em Hype Hype Beleza, então Fechou? Feito certinho? Oi Fica à vontade, meu irmão Vai e desfruta aí Comando É isso, eu também estou Qualquer melhoria pode falar comigo Meu querido, muito bom Tô junto, meu vice-prefeito Eu sempre vim aqui E ver essa guarnição Funciona Não como tem que funcionar Entendeu? Muito bom Não é não, café? É nóis, hein? Valeu, Viga Mano Bequinho Acabei de chegar do serviço, mano Qual as novidades? Tô junto As novidades É essa Entendeu? As novidades é essa Opa E aí, suave? Salve, salve, salve E aí, mano Na voz? Tá de boa Aqui é o vice-prefeito, né? Ah, suave contigo, mano? Opa Ainda Tá ligado Precisa dar um salve Ainda, ainda, ainda O meu carro que foi roubado aqui Policial do choque Olha, essa polícia militar, cara Ou, velho Deixa eu ver se esse é meu Deixa eu ver se esse é meu Isso é meu, cara Essa polícia do choque Aqui é maravão Meu carro roubado, cara Olha aí, cheio de tiro Caralho, carrão, hein, mano Como é que pode? Deixa eu guardar aqui O salário do vice-prefeito é bom, hein? Ô, é não, gente É não, é não Não Tá maluco Você ganha bem? Tu ganha bem ou não? Não, não, não O salário tá ruim, inclusive É louca Com esse carro aí? Se desse para... Esse aqui também é meu, ó Deixa eu ver Nossa, cara A Ferrari, hein? Tá portando, hein, pai? Não, mas Isso aqui Isso aqui é Coisa que é Eu sou herdeiro, né, cara? Ah Eu sou herdeiro Isso é... Não é do Do direito de salário De vice-prefeito Isso aqui é porque eu sou herdeiro, né? Tu é herdeiro, então? Herdeiro, herdeiro, entendeu? Ah, mas Prefeito A gente, você já vou lá na parte Tanto que eu entrei aqui na prefeitura Não foi pra ganhar dinheiro Foi pra ajudar a população, entendeu? E a polícia? E a polícia, inclusive Segunda-feira eu vou trazer o jipe compasso para a polícia, tá? Segunda-feira Olha só Segunda-feira estarei presente no aguardo É um tempo comando viga aí Várias modificações, mudanças na polícia Todo mundo tem que agradecer muito o nosso vice-prefeito Obrigado, hein? Pelo privilégio, galera Se ele precisar ir, pessoal Pode, pode, pode seguir Obrigado, galera Tudo que precisar, vique Opa De nada, de nada Eu quero andar de Ferrari Me leva Ixi Ixi Deixa eu trancar aqui Que minha mulher briga comigo Não, vou lá em viga Mas, ó Segunda-feira Várias mudanças para a polícia, hein, galera É nóis Entendeu, chat? Como resolver as coisas Tranquila Entendeu? Como resolver as coisas sem problema Opa Obrigado, hein, policial Entendeu, troca? Como eu vou arrumar um jipe com paz Eu não sei, mano Vamos dar um jeito Vamos embora Obrigado, hein, policial Obrigado, hein, policial Obrigado, hein, policial Obrigado, hein, policial Obrigado, policial Obrigado, policial